Gente, olha só, é assim, meu amigo, se apresenta aí, Zé Carlos, do Rio de Janeiro, olha só, pessoal do Youtube, tá o Sandro, Milton, Felipe, Zé Carlos, faz parte, porque aqui, quando fala meninos de ouro, não é eu, Sandro, Milton, ele, é geral, o João também, é você também, somos nós, o quarteto, o quinteto, porque sempre vai estar vocês, Aí, olha só como que a palavra tem poder, a palavra tem poder, ele mandou um áudio e falou assim, ó, meu sonho é conhecer vocês, meu sonho é um dia conhecer vocês, tá ali o Milton, olha só, aí eu falei assim, você vai realizar, nunca estivemos juntos no Rio de Janeiro pela primeira vez, e o evento, ele falou, vocês precisam falar, comunicar, porque a palavra tem poder, e ele, hoje é seu aniversário? Não, meu aniversário foi dia primeiro, dia primeiro, ele falou que é o presente de aniversário dele, sabe por quê? Sabe quem nós estamos aqui, de repente, a gente nem sabia, e aconteceu esse evento, porque teve um sentimento dele, e criou nele, isso, 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 é como você jogar uma pedra na beira do Rio, ela cria uma onda, e vai levando, e estamos aqui, junto com o nosso seguidor aí, Zé Carlos, ele acompanha, ele falou aqui, da época que a gente estava indo em Brasília, desde o começo, então assim, eu falei numa live hoje, Sandro, queria que você falasse, eu falei numa live hoje, que o 14º salário, é só uma pontinha, é uma coisa assim, pequena, perto do que vai acontecer, melhor a gente estar por vir, só tá começando, então a gente vai, a nossa missão é colocar ele pra dentro aqui, porque esse evento é pra ele, Já estamos aqui, e agora vamos pra credencial, e quem tá ali, ó, deputado federal, professor Israel, que tá vindo ali, ó, estamos ao, professor, professor, deputado, eu quero te, eu quero te, o nosso amigo, professor, olha só, estamos aqui gravando pro YouTube, e eu falei o poder da palavra, e o senhor tem a palavra, que o senhor é um professor, ele falou assim, mandou uma mensagem lá no meu Instagram. Deixa eu falar uma coisa, mais claro, vamos lá, o professor Israel, que é o nosso representante da bancada, lá no Distrito Federal, Zé Carlos, você como nosso seguidor, você vê a gente falando que a gente precisa de uma bancada pra representar, o que que você acha disso, o que você tem pra falar, pro seu representante aqui, do Distrito Federal, o que que você acha da gente montar uma bancada, e ter gente assim, já passou da hora, entendeu? Tem bancada da Bíblia, tem bancada da bala, tem bancada da arma, tem bancada da bala mesmo, e no si, nós que lutamos, que esse país tá desse jeito, estamos esquecidos, isso não é você, tem que ter a bancada, e quem defende, quem lutou lá atrás, entendeu? É, mas a gente, o aposentado, é esquecido, ele fala, ele briga, com a gente, eu fico até com medo, mas enfim, a gente tem que falar, tem que abrir a boca, entendeu? E a verdade tá aí no imposto, que ela vieram de Deus, é a mão de Deus, não é a mão de outra pessoa, vai por mim. E uma coisa, Israel, o pessoal pensa, quando a gente fala em aposentados, num banco de velhinho que não tem cabelo. Você acha esse aqui um velhinho ignorante? Com essa cultura? De jeito nenhum. Tá tranquilo. É, mas eles ainda não têm essa visão. É equivocada, né? É equivocada, entendeu? Então eu acho que unidos venceremos. Apesar que eu sei que é uma burocracia, que é difícil, né? Nós vamos conseguir, vamos eleger muitos na seleção, viu? Eu creio no senhor como federal, vou dar um poço, isso aqui em Mila, já foi uma coisa que eu soube. Você no Rio já é meu. Obrigado. Professor, qual o recado que o senhor manda para os aposentados do Brasil, para o pessoal lá do Distrito Federal? Defendam os seus direitos. Quem sabe qual é a sua posição na sociedade, posição de trabalhador que trabalhou a vida inteira e agora merece dignidade, vota com a razão e não com a emoção. Então, defenda o seu direito, não saia se apaixonando por qualquer candidato que não te faça propostas concretas para melhorar a sua vida. 50 reais, né? Eu não me cloco com 50 reais. Olha aí. Eu não me cloco com 50 reais. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Ó, o professor Israel está vindo aqui do Distrito Federal e está no Rio de Janeiro aqui no Museu da Manhã. O pessoal do DF, um grande abraço para o Brasil todo. Tchau, tchau. Até mais, professor. Pessoal, é isso. Obrigado, gente. Isso aí. Agora, a nossa missão... Já pagou isso aqui? Ele acha que eu e ele que está ganhando o presente, Sandro. A gente que está ganhando o presente. Eu falei com vocês, cara. Eu não sonho, eu conheci vocês. Falei com um amigo meu que é deficiente visual. Aí, Pelé, pega a visão. Qual o nome dele? William Vanderlei. William Vanderlei. Pelé? É, Pelé. Pelézinho. Aqui no Rio é isso, né? É, Pelé. Pessoal, quer o recado? Milton. Milton Danturi, da Paraíba. Fala, pessoal. Só dizer do prazer que é poder estar conhecendo agora o Zé Carlos. É, a oportunidade de estar aqui, de ouvir os presidenciáveis, as suas propostas. E como a gente comentava hoje cedo, eu e o Felipe, a gente quer incluir nesse discurso, né, do que podem propor amanhã, né, dentro do planejamento deles como possível. É, que a gente possa ver nesse planejamento o aposentado, o idoso de um modo em geral, o pensionista. Isso é importantíssimo. Então, a gente está trazendo para a realidade agora de Brasil, é, a realidade deles, tá? Essa realidade a gente é incluída dentro do plano de governo de qualquer presidenciável, já que são 37 milhões de pessoas que não podem jamais continuarem, aliás, continuar, isso é coisa do passado já, não continua, não, porque a gente não deixa serem esquecidos jamais. Esse é o nosso trabalho aqui hoje no Rio. Agora a nossa missão é credenciar ele. Vambora. Aí, está gravando. Nossa, amigo, já está credenciado, eu falo que o aposentado é junto com a gente, aqui, ó, fazendo parte da imprensa, junto com a gente. Eu falo, pessoal, eu falo que é o seguinte, chegou a vez do aposentado, do pensionista, que está andando junto com a gente. Tem voz, né? Porque eu sempre falei que não era o meu canal, é nosso. É nosso. Então, se é nosso, ele faz parte aqui, ó, da imprensa junto com a gente, você merece estar junto com a gente. Na verdade, nós queremos, eu não sei se é a gente que merece de estar do seu lado. Então, muito obrigado. Você dá a oportunidade. Não, ele fala que, ai, é meu sonho, você não sabe como que vocês são importantes. Então, você não sabe, você que está aí, você não sabe. A importância de vocês na nossa vida. O que seria da gente sem você? E olha só, como que é engraçado. Vocês já olham para a gente? É que eu já conheço. É que eu já conheço. Eu já conheço. E a gente é a mesma coisa. Quando alguém chega na gente e fala, olha, doutor Sander, eu te sigo. Para mim. É porque você é um amigo há muito tempo. Eu já vejo essa pessoa. O senhor sempre fala isso. É. Aí eu falo, cara, não tem como esses caras. Quando ele fala para mim, eu vou estar lá no Rio. Brincadeira comigo. Ele, não. Cara, vocês brincam. Vocês brincam. Vocês lutam por uma classe esquecida. Aqui no Rio vocês brincam? É porque a gente faz coisas assim inacreditáveis. Aqui ninguém acredita. É verdade. Ninguém acredita. O que vocês fazem? A coragem. Aqui no Rio de Janeiro. Eu estava falando sobre isso, que aqui no Rio de Janeiro. Vamos apresentar uma droga para eles. Vamos lá.